Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino e AVR No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como desenvolver um abajur RGB Diversos efeitos de cores utilizando um LED RGB ou a combinação de três LEDs das cores distintas Um software bem interessante e um hardware que talvez seja novidade para alguns Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Filipe Flop Acesse FilipeFlop.com, confira todos os produtos Linha Arduino, embarcados, PIC, sensores, motores, robótica, display, prototipagem, fontes, wireless, medição, módulos e livros Faça o seu cadastro, FilipeFlop.com Você também tem o blog da Filipe Flop com muitos projetos show de bola para você conferir O link está logo aqui na descrição Sabemos que combinando três cores primárias que são o vermelho, o verde e o azul Podemos gerar diversos tons de cores, não é mesmo? Então aproveitando isso vamos utilizar três LEDs Um LED vermelho, um verde e um azul RGB Você pode utilizar um LED RGB que vem com essas três cores Aí é um componente com quatro terminais, normalmente de catodo comum Ou você pode fazer este diagrama esquemático aqui O hardware é esse Então como eu vou utilizar LEDs de alto brilho Eu optei por utilizar drivers nas saídas do Arduino Com o transistor BC547 Dessa forma, ligando no digital 11, no 10 e no 9 Eu vou gerar PWMs nesses três pinos Certo? E aí eu vou saturar os transistores ligando os LEDs O transistor satura, conduz corrente do coletor para o emissor E o LED acende Vou ligar eles em 12 volts E aí eu tenho aqui no catodo de cada um dos LEDs Um resistor limitador de corrente Que eu calculei seguindo o passo a passo daquela Fast Lesson Que eu já postei há bastante tempo, mas que ainda é válida Portanto, o LED vermelho e alto brilho eu utilizei um resistor de 1K O LED verde eu utilizei um... Aqui eu coloquei errado, é 820 Ohms O LED verde e 1K5 é o LED azul Vamos corrigir aqui, mas não tem problema nenhum O arquivo já vai certinho para você Então, novamente, 1K para o LED vermelho 820 Ohms para o LED verde E 1K5 para o LED azul Beleza! Então, gerando PWMs aleatórios Eu manipulo estas cores e posso misturar elas Colocando os LEDs dentro de um objeto opaco Eu vou utilizar aqui uma folha sulfite enrolada Por cima deles mesmo Mas você pode, por exemplo, utilizar uma bolinha de ping pong Fazer a furação e outros objetos que tenham esta característica opaca E vai misturar as cores Com isso você tem aí um abajur, uma espécie de abajur RGB Que vai gerar diversas tonalidades de cor O software está aqui, todo comentado Todos os arquivos para download, como sempre Aqui logo embaixo eu tenho uma tabela bem simples de combinação de cores Por adição Observe que enviando 255, que é o PWM com DUT máximo No vermelho E zero nos demais Você tem a cor primária Vermelho No verde você tem o verde No azul você tem o azul Combinando o vermelho com o verde você gera o amarelo Combinando o verde com o azul você gera o ciano Combinando o vermelho com o azul a magenta E jogando o máximo nas três você tem o branco E é óbvio que você pode gerar muitas outras cores variando o PWM Como são 256 pontos de resolução do PWM A função analog write da ideia do Arduino Você pode gerar multiplicando 256 vezes 256 vezes 256 Mais de 16 milhões de cores Interessante isso Então observe o que fizemos Declaramos aqui o nosso mapeamento de hardware E aí temos vetores do tipo float Um vetor que vai receber um valor inicial do RGB E outro que vai receber um valor final E um vetor que vai determinar o incremento E três variáveis do tipo inteiro Para armazenar o respectivo valor De uma das três cores primárias No setup Eu estou gerando uma semente aleatória Aproveitando o ruído da entrada analógica zero Então eu faço uma leitura na entrada analógica zero Como não haverá nada conectado a ela Esse ruído que existe na vida real Vai me gerar uma semente aleatória Para utilizar a função random Então eu começo em zero Meu vetor um E o meu vetor dois Eu seleciono qualquer valor entre zero e 255 Por isso Temos as funções random Aqui Beleza? E aí no loop infinito Eu continuo Gerando sementes aleatórias Eu passo um laço for Que vai determinar o incremento Inicial Baseando-se No valor inicial Menos o final Dividido por 256 Vou atribuir os valores As minhas variáveis Aqui Mais um laço for Que vai repetir 256 vezes Esse processo aqui Então você escreve aqui Analógio write Em cada uma das saídas Gera os PWMs Esse delay você pode alterar Se quiser Que demore mais tempo Entre a transição de cores Ou menos tempo Eu deixei 10 milissegundos Que ficou bacana na prática E aí Eu faço aqui A subtração do valor do incremento No meu vetor RGB1 Para cada um dos casos E vai repetindo isso 256 vezes Eu vou ter uma combinação tal de cores Passado esse for Eu preciso gerar novos valores aleatórios Mas Para forçar uma ocorrência de cores primárias Como eu não quero que repita sempre uns tons Pastéis Coisas assim Eu tenho que fazer essa sacada aqui Gerar um número aleatório Entre 0 e 555 Subtrair 300 Para cair em 255 Ou seja Um valor máximo que me garanta Uma cor primária E jogar isso lá no vetor 2 Só que tem um problema Se esse random me gerar um número inferior a 300 Eu vou cair em um valor negativo E um valor negativo Eu não posso jogar na analog write Por isso Essa segunda linha aqui Nesse laço for Veja que é Uma iteração de 3 vezes No meu vetor RGB2 E a função constraint Vai me garantir que o RGB Da posição atual Receba obrigatoriamente O valor entre 0 e 255 Que é o que eu posso jogar na analog write E aí Aguarda um segundo Para atualizar E é isso Veja que é um código bem interessante Uma coisa meio Aleatória mesmo Aproveitando Aquela questão do ruído Da entrada analógica E aí trabalhando com os vetores Da nossa linguagem C Se você está meio perdido Revise o nosso curso De linguagem C ANSI Que tem muita coisa de lá Que você vai aproveitar Para programar microcontroladores E eu vou simular para você aqui Só para você ver as formas de onda No osciloscópio Se bem que aqui no Proteus Não serão valores totalmente aleatórios Pois o ruído Na entrada analógica Não vai existir aqui Vou dar um play Só para você ver Então veja que os canais Estão monitorando os PWMs E eu tenho Aí a modificação do Dutch Cycle Como você já conhece o PWM E nisso Os nossos LEDs Estão se comportando Aí de uma forma Aí imagina esses LEDs Sendo acesos E apagados Sendo modulados Pelo PWM E misturando essas cores todas E aí jogando Em algum objeto opaco E vai ter o efeito Que vamos visualizar agora Na bancada Na prática Venha comigo Aí está o nosso hardware galera Eu optei por um Arduino Uno Mas você pode utilizar o Pro Mini Por exemplo Ou um Standalone Você encontra lá na Felipe Flop Diversos tipos de Arduino Para os seus projetos Eu tenho aqui os meus BCs 547 Os resistores de base Os limitadores de corrente para os LEDs E os 3 LEDs aqui R, G, B Vou ligar o sistema com 12V Lembrando que Aqui é a entrada VIN No Arduino Para alimentar com uma tensão superior A 5V Mas vai ficar mais interessante Se eu apagar as luzes O que eu vou fazer é o seguinte Vamos colocar aqui o nosso sulfite Aí os LEDs estão dentro do sulfite Vou apagar as luzes E ligar o sistema Estamos aí no escuro Vamos ligar a luz Aí está o nosso abajur RGB Veja que ele começa com uma cor aleatória E vai mudando a tonalidade De acordo com o LED aceso É show de bola Isso aí você pode adaptar o seu projeto Só vou girar aqui o sulfite um pouquinho E ele fica fazendo isso aí Trocando Essa intensidade de luz de cada LED Modulando em PWM cada um deles E conseguimos obter aquela combinação De muitas cores Veja dentro aqui Os LEDs Alguns acendem Outros apagam E vai variando a intensidade de brilho De cada um E é assim que funciona Esse abajur Dá para dizer que é um abajur decorativo RGB Beleza Mais um projeto aí Do seu curso de Arduino Para você implementar E qualquer dúvida Deixe seu comentário aí Na descrição do vídeo E aquele feedback de sempre Que é de suma importância Para nós Esse foi mais um vídeo Do seu curso de Arduino em AVR Deixe aquele like Clique em gostei Favorite o vídeo E se inscreva no canal Se é novo por aqui O botão vermelho Inscrever-se Clique nele Para acompanhar os nossos vídeos diários Cursos, projetos, tutoriais Bastante coisa bacana para você Isso é engenharia O uso intencional da ciência Obrigado por assistir como sempre Nos siga nas redes sociais Aquele abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho